Acabou de ser eliminado aqui, mas ontem você passou o dia inteiro ali meio short, com stack pequeno, então acho que cair em ETM, mais de 17 mil dólares, não dá pra reclamar, né? Ah, com certeza, cara, tipo, nunca reclamaria de ficar em The Money no Main Event, tipo, o maior torneio do mundo. Fiquei ali entre os 10% do field, né, cair em 678. E, é, ontem foi um dia duríssimo, cara, minha paciência foi sendo testada, assim, ao limite, eu até tive algumas oscilações, assim, perto da bolha eu perdi um flip que eu ia pra quase 300 mil, que ia me deixar bem tranquilo pra bolha, poder soltar o jogo, mas, cara, vai, não rolou, perdi o flip, fiquei segurando, segurando, fiquei TM, e aí, cara, fiquei jogando, né, eu gosto muito de jogar short stack, acho que é uma qualidade boa que eu tenho no meu jogo, eu tenho meu range bem definido ali, eu acho que eu me sinto muito à vontade, sabe, eu sei o que fazer em quase todas as situações. Então, foi tranquilo, eu passei short, hoje tinha 14 blinds, 84 mil fichas, cheguei até 47 na hora que eu dobrei, ou seja, eu perdi metade do meu stack sangrando de novo ali, a primeira meia hora, 40 minutos, foi um teste de paciência, assim, e... Mas é isso, cara, consegui dobrar, e... tinha 130 mil ali, 16 blinds quando eu caí, e... mas foi de boa, é... Tô satisfeito, cara, não dá pra reclamar, né, é um mini-evento, então... Aquele gostinho de quero mais, mas é isso, é isso. E aqui é a cabana da BSOP já, né, o último evento, como é que é sempre, já pensando no ano que vem, como foi essa experiência pra você esse ano, conta um pouco mais pra gente. É, então, é... É, na verdade eu já tô pensando no próximo evento, né, que é o... que é o BSOP. Eu acho que eu não vou chegar a tempo de pegar o 888 Live lá no Allianz Park, infelizmente, mas vou dar um alô lá no evento, certeza, jogar um High Roller e tal, e depois vem o BSOP, tem a PT ainda, enfim... O ano é longo. É... pro ano que vem eu tô com a mentalidade de talvez vir ficar bastante tempo, pegar um mês de série, assim, talvez até mais, mas isso vai depender muito, é... da... da relação do imposto, eu conseguir fazer os procedimentos necessários aqui pra conseguir deduzir os bairros do imposto, enfim, pagar imposto aqui como estrangeiro, porque eu acho que sem isso fica inviável pro brasileiro, sabe, é... 30% em cima do prêmio é muito forte, porque não é nem em cima do lucro da série, em cima do prêmio. Você perde 5 eventos, quando você premia o cara morre de 30%, no todo ali vai 50% mais gasto, então, enfim... Então vai depender disso, se não eu vou voltar pra Costa Rica, pegar minhas ondas e vir pro final, jogar um main event de novo e, quem sabe, conseguir avançar um pouquinho mais, né? E agora fica na torcida forte aí pelos brasileiros que ainda restam no game? Certeza, tenho muitos amigos ainda aí, é... o Xandoca acabou de cair, infelizmente, mas só lembrando assim, por alto, pô, um dos meus melhores amigos no poker, o GM, né, o Rafael Moraes e o GM Walter, tá bem de ficha, tá sólido ali, Vitor Esbrice também, tem uma beirinha dele ali, é, enfim... Então, torcei aí pra galera, todos os brasileiros, só de levar... Vascão tá no jogo, enfim... Só de levar a bandeira brasileira ali já fico amarradão, mas com certeza vou estar torcendo os meus amigos próximos, porque, enfim, são queridos pra caramba e quero sempre o bem.